Fala aí galera, bom dia, tudo bem? Mais uma vez estamos aí para revisar cá com mais um vídeo sobre manutenção da automotiva. O carro da vez hoje é esse Audi A3 1.8, são 20 válvulas aspirado. Vamos estar fazendo a substituição da correia dentada, gostaria de mostrar para vocês alguns detalhes importantes na troca da correia dentada, até mesmo para que vocês tomem cuidado aí, vocês que são no caso reparadores, para poder não acabar caindo numa cilada, numa arapuca e daqui a pouco ter que pagar uma retífica violenta para o cliente. Vou mostrar para vocês algum detalhe importante aí, mostrar para vocês aí a substituição da correia, dos tensionadores, do telso hidráulico, que é muito importante, das polias, perdão, do telso hidráulico, que é muito importante. O Tião já está ali já começando a desmontagem. Filma? Filma aí, filma aí. Vamos começar o procedimento correto de desmontagem das correias. Vamos começar o procedimento aí da desmontagem da correia e vamos mostrar para vocês aí, tá? Os detalhes importantes aí nessa empreitada. Desde já já peço para vocês já ir se inscrevendo aí no nosso canal, beleza? Dá aquele like esperto, tá bom? Falta pouco aí para a gente chegar a mais ou menos um bilhão de... um bilhão não, um bilhão e meio de inscritos. Tô brincando, gente. Tô querendo chegar a mil. Se eu chegar a mil, já vou ficar feliz da vida. Não é não, Tião? É isso aí, cara. Vamos dar força aí o canal. Vamos dar força o canal aí, galera. Se a gente puder ajudar vocês aí, nós estamos aí. Estamos aí, pessoal. Com certeza. Estamos juntos. Vamos começar. Então é isso aí. Para começar a desmontagem da correia, temos que abrir um espaço aqui para ter acesso à correia. Só que antes de chegar à correia, nós temos que tirar o cálcio. E para chegar ao cálcio, tem que fazer a liberação da área, soltando o reservatório da direção hidráulica e o reservatório de água. Tirando essa parte, você vai ter acesso ao cálcio. Só que para você tirar o cálcio, tem que tomar a decisão de segurar o motor. Porque se você soltar aqui, ele vai riar tudo. Então o próximo passo agora é calçar o motor. É isso aí, galera. Prestar atenção direitinho aí. Nosso profissional aí de Sebastião. Ele removeu aqui o reservatório de direção hidráulica, né? O óleo de direção hidráulica. O reservatório de expansão, tá? Tem algumas coisas aqui na frente que ficam aqui que são os agregados. E já vamos fazer a retirada do cálcio, tá? Vamos, no caso, primeiro aqui calçar o motor, né? Colocar o suporte para poder o motor não descer. Beleza, galera? Vamos acompanhando aí que eu já vou mostrar para vocês já já. Importante vocês saberem aí. Depois, daqui a pouco, eu vou mostrar para vocês algumas dicas importantes. Beleza? Vamos lá. É isso aí, galera. Já fizemos aqui a desmontagem do cálcio do motor. Tá? Já demos para vocês aí o passo aí para vocês poderem chegar até a correia entada. E agora já chegamos até ela, tá vendo? A correia está no lugar. Eu gostaria de saber comentar para vocês o seguinte. Sobre isso aqui, ó. Chegou aqui para nós o kit, tá? Da correia que veio com a correia dentada, perfeito? O rolete, no caso, né? O rolamento. E o tensionador hidráulico. Deixa eu mostrar para vocês, tá? Essa peça aqui que eu gostaria de falar para vocês, tá? Normalmente o kit, ele vem com a correia, o rolamento e esse roletezinho aqui, ó. Que é normalmente que é trocado, tá? Sendo que, quando você não troca esse tensionador hidráulico, pode acontecer de o quê? De ele estar com pouca pressão ou com algum vazamento no retentor. E ele, muitas das vezes, é o causador de atropelamento de válvula. É isso mesmo, entendeu, pessoal? Então, algumas oficinas, o que elas fazem? Elas apenas trocam a correia e o rolete. Não trocam o tensionador hidráulico e na sorte de que ele não esteja com defeito. Mas essa peça também desgasta, tá? E se ela desgastar, automaticamente o que vai acontecer? A chance de você pegar a correia, a roletar dente e atropelar a válvula, ela é muito grande, entendeu? Só que o profissional, normalmente, ele nem fala nada a respeito disso. Por quê? Porque as oficinas querem ganhar o delas. Elas vão trocar a correia, vai trocar o rolete, vai trocar isso aqui e vai embora o teu carro, entendeu? Se daqui a uns meses, um ano, ele atropelar a dente por falta de trocar essa peça aqui, você vai voltar lá na oficina, vai pagar pra eles pra poder fazer cabeçote e vai ficar tudo certo, entendeu, pessoal? E a mão de obra, praticamente, pra nós, mecânicos, é a mesma, tá? Se a gente pegar e substituir a correia, o rolete e esse roletezinho aqui e o rolamento, vai dar no mesmo pra nós, entendeu? Mas como essa peça aqui é uma peça mais cara e mais difícil, as pessoas não dão tanto valor. Então eu gostaria de se alientar que você, quando fosse fazer, até previamente, você vá lá, já faça a compra logo do kitzinho completo. Esse kitzinho aqui, ele já vem completinho, vem com tudo que a gente precisa, que você fica muito mais descalçado e não vai ter uma dor de cabeça tremenda aí no futuro, beleza, galera? Essa dica aí é super show de bola. E vamos continuar agora aqui o processo de desmontagem, mostrar pra vocês o ponto de fazagem aí do carro, ok? Vamos lá. É isso aí, galera. Já acabamos de substituir, tiramos o kit de correia velho. Tá aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Esse aqui é o tensor hidráulico, ó. Tava bem melado de óleo, olha como é que ele tava por dentro, ó. Agora eu te pergunto, imagina se você deixa isso aqui no lugar. Daqui a dois meses, três meses, ele perde a pressão. Deixa eu ver se eu consigo empurrar ele, ó. 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 Já tá, já, ó. Isso aqui tu não consegue nem mexer com ele. Olha como é que eu tô conseguindo mexer, ó. Tá vendo? Tá vendo? Trocamos aqui a polia, tensionador, né, no caso, né? Correia. Da correia. E a correia nova, ele tá muito aqui no kit no lugar, tá? Tensionador, tensionador hidráulico. Beleza? Correia. E agora vamos fazer o quê? Vou mostrar pra vocês aqui o ponto, tá? De fazagem, o ponto desse carro aqui é simples, tá? Ele é de marcação, não é de ferramenta. Deixa eu levantar aqui pra mostrar pra vocês, ó. Esse, esse, o ponto aqui é simples, tá vendo? Ele bate com ferramenta, no caso, com marcações, ó. Um cortezinho enchanfrado aqui. Ele pega nesse cortezinho enchanfrado aqui de cima. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Tá vendo? E embaixo, lá embaixo, né? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Aqui, ó. Tem a bolinha aqui, tá vendo? Ó, essa bolinha aqui, ela pega nessa pontinha aqui da engrenagem, olha. Aqui tá marcada. Já vem, já diferenciada, já a engrenagem com a marcaçãozinha, ó. Essa marcaçãozinha com essa bolinha é o ponto parte de baixo inferior, tá? Muito simples de fazer. Lembrando que tem essa marcação também na própria chapa que protege a correia. Vamos aí, vamos lá. Fala de novo, seu baixão. Lembrando que tem outra marcação, que é a capa que protege a correia. Beleza, galera? Lá tem essa marcação aqui. Agora, nós... Pode dar alguma dica, tio? Com o cid capolinha. Se você ficar em dúvida. Aqui, ó. Tá vendo? Tem essas marcações também externas, né? Uma parte aqui, ó. Tá vendo, ó? Vou mostrar aqui pra vocês, ó. No caso, a polia é do Vira. E essa chapa aqui, elas também são marcadas, tá, pessoal? Batem certinho. Na hora de você colocar lá, você tem que estar observando essa marcaçãozinha também. Também fazem parte aí da fazagem do motor. Beleza, galera? E agora vamos fazer aí os torques, tá? Pra poder estar dando prosseguimento aí agora a montagem do veículo, tá? Muito importante aí essas dicas aí. Vamos acompanhar. É isso aí, galerinha. Tudo bom? E aí? Acabamos agora aí de fazer aí a substituição da correia dentada do áudio, 1.8. Vou mostrar pra vocês agora o resultado final aí, beleza? Vamos lá. Já tá totalmente montado, beleza? Tudo nos seus devidos lugares, bem apertado, parafusado, torqueado, tá bom? Tudo perfeito, beleza? E a grande dica aí é essa aqui, ó, tá? Como eu falei pra vocês aqui anteriormente, olha lá. O vazamento, tá? O tensionador hidráulico, beleza, galera? Troque o tensionador hidráulico. Não faça besteira de criar um problema pra você e pra seu cliente, meu amigo reparador. Troque esse tensionador porque a mão de obra não modifica em nada e você faz um trabalho seguro, perfeito. Que não venha te dar dores de cabeça e tampouco dores de cabeça pros nossos clientes, né? Porque a melhor coisa que tem é que o cliente volte pra fazer serviços necessários. Não coisas que a gente poderia ter resolvido e posteriormente ele vai voltar chateado. Porque é uma coisa que quando você substitui a correia dentada você poderia ter visto, avisado o cliente, trocado. Ainda que às vezes é difícil de achar o tensor, você deixa o carro encostado, parado, entendeu? Na oficina, até ele chegar, você pode comprar ele de algum outro lugar. Tem aí o Mercado Livre, que nos proporciona peças aí de boa qualidade e a gente consegue comprar e resolver esse tipo de problema, tá? A grande dica é troque o tensionador hidráulico. Agora vamos ver o resultado, vamos ver como é que ficou. Vamos ligar o bruto aí, beleza? Deixa eu ligar ele aqui. Peraí, tô sozinho, gente, então. Ô, maravilha! Olha aí. O motorzinho tá no capricho, olha. Beleza, galera? Audizinho A3, troca da correia dentada. Tá substituído, beleza, galera? E nosso amigo Tião, que tá aqui no vídeo comigo, né? Já tá aqui na BMW, aqui se ferrando todo, galera. Olha ele aí. Tá aqui fazendo aqui a montagem aqui de um radiador. Essa BMW aqui deu uma batida feia aí e a gente já substituímos. As peças já tá tudo ali, ó, que foram substituídas. Tubo, radiador velho, ó. A gente bateu com ela aí. Beleza, galera? E o Tião, que foi o nosso reparador ali do Audi A3. E aí, Tião? Fala alguma coisa pra galera aí pra poder a gente se despedir. Vamos aí, precisar de alguma orientação, de alguma ajuda. Estamos aí pra ajudar vocês aí. Obrigado aí. Valeu, galera. Um abraço a todos aí. Dá aquele like esperto, se inscreva no canal, nos ajude. Divulga aí entre seus amigos. E se quiser nos conhecer, estamos aqui pra atendê-los da melhor forma possível. Abraço. Fui, galera. Tudo de bom. Até o próximo vídeo. Tchau.